Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre a busca ativa para o cadastramento e a identificação de grupos populacionais, tradicionais e específicos no cadastro único. Você pode participar enviando as suas perguntas ou sugestões pelos telefones 3799 5863 5864 5867 5868 ou pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. O Plano Brasil Sem Miséria aposta na estratégia da busca ativa para retirar da pobreza extrema mais de 16 milhões de brasileiros. Para falar sobre esse assunto, convidamos a diretora do Departamento do Cadastro Único da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, SENARC, Letícia Bartô. Bom, Letícia, a primeira pergunta seria o seguinte, essa busca ativa se restringe especificamente ao cadastro único? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos e todas que nos assistem nesse momento, principalmente aos trabalhadores, gestores, técnicos, municipais e estaduais do cadastro único em todo o Brasil. Como falava o secretário Tiago Falcão há pouco, a busca ativa não se restringe ao cadastramento e atualização cadastral. Ela, na verdade, é o esteio do Plano Brasil Sem Miséria, ela abrange a busca ativa para o cadastramento, a busca ativa para acesso a benefícios pela população mais vulnerável e a busca ativa para acesso a diversos serviços públicos. Então, tudo isso é busca ativa, é buscar quem necessita dos serviços, equipamentos públicos, benefícios públicos. Só que a busca ativa começa no cadastro único. E é por isso que hoje, nessa teleconferência, nós vamos priorizar a discussão sobre a busca ativa para cadastramento e atualização cadastral. Se o cadastro único é o mapa de pobreza do Plano Brasil Sem Miséria, ou seja, se é ele, se é a partir dele que serão identificadas as famílias e quais as necessidades dessas famílias que devem ser atendidas, o primeiro passo, então, para o êxito do Brasil Sem Miséria é que a gente esteja com o cadastro em dia, atualizado e com todas as famílias de baixa renda cadastradas, prioritariamente aquelas em situação de extrema pobreza, que são o público preferencial do Brasil Sem Miséria. Bom, o cadastramento dessas famílias é uma obrigação, vamos dizer assim, uma responsabilidade dos municípios. Mas eles recebem algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio para fazer esse cadastramento? Bem, todos os municípios brasileiros assinaram um termo de adesão ao Bolsa Família e ao Cadastro Único. Então, nesse termo de adesão, todos eles se comprometeram a fazer a inscrição e a atualização cadastral das famílias de baixa renda. Essa é a responsabilidade dos municípios. Bem, agora o que a gente entende, Renata? A gente entende que os municípios têm também muitas dificuldades de chegar àquelas famílias mais pobres. Olha, o Cadastro Único hoje tem cerca de 20 milhões de famílias cadastradas. Então, a gente não pode imaginar que essa busca ativa para cadastramento vai atingir milhões e milhões de famílias. Não, são milhares. Na verdade, são milhares. São milhares de famílias as que não estão ainda incluídas no Cadastro Único. Mas ocorre que são milhares de famílias nas quais estão as mais vulneráveis. As que têm mais dificuldade de acessar informação, de se locomover até postos de cadastramento e as que têm mais dificuldade de vocalizar as demandas para o poder público. Então, a gente está compondo, digamos assim, uma série de apoio aos municípios para a ação de busca ativa para cadastramento. Em que consiste? No estabelecimento de parcerias com instituições que auxiliem os gestores municipais do Cadastro Único em todo o Brasil a identificar essas famílias para o cadastramento. Como que acontece essa parceria? Quem são esses parceiros? Quem pode ser esse parceiro? Bem, há dois tipos de parceria. Eu acho que uma parceria importante é a parceria com a sociedade civil. É a parceria com qualquer cidadão. Ou seja, acho que é dever de qualquer cidadão, sabendo ou conhecendo uma família em situação de extrema pobreza, encaminhá-la aos postos de cadastramento do seu município. Você pode consultar na prefeitura onde são esses postos de cadastramento e informar aquela família sobre o que é o Cadastro Único. Porque tem gente que pensa que a família só pode acessar o Bolsa Família. Se cadastrando, não. Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, Carteira do Idoso, Programa Passe Livre agora do Ministério dos Transportes. Então, são vários os programas que usam. Essa, digamos assim, o controle social, a participação da sociedade na mobilização, na informação da população mais pobre é muito importante. Esse é um aspecto. Existe um outro aspecto de parcerias, digamos, institucionalizadas com outros órgãos públicos que chegam a essa população. Te dou um exemplo. Com quem estamos trabalhando como parceiros? O programa Bolsa Verde. Por quê? Porque o programa Bolsa Verde tem, enfim, nas unidades de conservação, os agentes do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que vão identificar as famílias beneficiárias do Bolsa Verde. Nesse momento, as famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Verde já são aquelas que já têm Bolsa Família. Mas, ora, esses agentes estão nas unidades de conservação, muitas vezes se deparam com uma família que é vizinha àquela, que já recebe o benefício do Bolsa Família, que está em extrema pobreza e ainda não recebe Bolsa Família. Então, esses agentes vão preencher um formulário com dados muito básicos sobre a família. Não é um pré-cadastro. É dizendo onde a família mora, qual o nome do responsável pela família e quais os documentos básicos para que o gestor municipal possa identificar. Vou citar outras. Temos, então, a parceria com o Bolsa Verde, que eu já falei. Temos a parceria com o programa Brasil Alfabetizado, que estamos, enfim, consolidando agora. A ideia é que os coordenadores de turma do Brasil Alfabetizado, que eles identifiquem a população ainda não cadastrada, já que o público do Brasil Alfabetizado, o público de pessoas adultas que precisam se alfabetizar, é muito similar ao público que precisa estar no cadastro único. Temos a parceria com os Correios, que vão fechar em 2012, também com a ajuda dos carteiros, para auxiliar os gestores municipais, os agentes comunitários de saúde. Enfim, estamos aí com uma série de parcerias, que inclui a ação de fomento à atividade rural, de assistência técnica, conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário também, pelo MDS. Uma série de instituições públicas, então, que atuam nas localidades, nos municípios, que estão firmando um protocolo com o governo federal e se comprometendo a, na localidade, no município, identificar as famílias que ainda não estão no cadastro único e encaminhar essa informação ao gestor municipal do cadastro único, para facilitar que o gestor municipal do cadastro único identifique e cadastre essa família. Então, é isso. Então, assim, para o município, como que o município vai identificar esses parceiros? Por meio desse protocolo. E esse protocolo, ele é divulgado, ele é repassado, vamos dizer assim, pelo próprio Ministério. Isso. Então, esses parceiros que vão atuar encaminhando informações de famílias de extrema pobreza ainda não cadastradas, nós estamos aqui trabalhando em nível federal, nós definimos quais são essas parcerias. Ainda nessa semana, os gestores municipais do cadastro único vão ter acesso à primeira instrução operacional sobre busca ativa para cadastramento e sobre duas parcerias. A parceria com a ação de fomento às atividades rurais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com a Secretaria de Segurança Alimentar do MDS, que tem a ação de assistência técnica que eu falava, e a ação do Bolsa Verde. E nós vamos atualizar essa instrução sempre que houver uma nova parceria, dizendo ao município como isso vai funcionar. Agora, um aspecto que é muito importante é, esta é a ação de parceria. Os gestores municipais não precisam, de maneira alguma, entender isso como alguma espécie de cobrança dos parceiros. Não, os parceiros estão com a clareza do esforço já feito pelos municípios na ação de cadastramento e vão apoiá-los nessa ação. Essa parceria vai acontecer em todas as esferas, porque o exemplo que você deu do Bolsa Verde, por exemplo, é desenvolvimento agrário, então é governo federal. Mas pode acontecer em todas as esferas, em nível estadual, com o município, por exemplo? Olha, os governos estaduais e municipais, eles são livres para estabelecer as parcerias para busca ativa, conforme suas necessidades. O que nós estamos fazendo aqui é selecionando esses atores públicos que atuam no município e podem ter maior capacidade de identificar as famílias em situação de extrema pobreza. Tem um aspecto que é muito importante também, Renata, e eu queria ressaltar aqui. Busca ativa para cadastramento não é só olhar para fora do cadastro e buscar quem ainda não está lá. Existe uma ação de busca ativa no âmbito do cadastro único, que é olhar para dentro do cadastro. É olhar para aquela família que está no cadastro único, com o cadastro desatualizado e manter atualizada a sua informação. Por quê? Porque o vínculo, vamos dizer assim, a renda da população mais pobre brasileira é uma renda muito instável. Então, é possível que uma família hoje em situação de extrema pobreza seja aquela família que já está cadastrada, foi cadastrada em 2008, 2009, e naquele momento estava em situação de pobreza, não estava em situação de extrema pobreza. Ela é público prioritário hoje do Brasil Sem Miséria. Só que, para que os parceiros todos saibam disso, nos três níveis da federação, o cadastro dessa família tem que refletir sua realidade atual. Então, por isso, um chamamento, por essa clareza, de que a busca ativa no âmbito do cadastro único significa, sim, identificar quem está fora e incluir no cadastro, mas também, com igual importância, manter atualizadas as informações de todas as famílias cadastradas. A questão de um cruzamento de informações, um cruzamento de dados, então, justamente para poder atualizar, para saber se aquela família que, por exemplo, estaria, faria parte do cadastro e agora não precisaria mais estar, ou daquela que não estava, mas que hoje precisa ser incluída. Esse cruzamento é essencial de informações. Na verdade, os municípios têm acesso à informação de qual a família que está com cadastro desatualizado. Eles sabem quais são as famílias e o Ministério conduz, por exemplo, a ação de revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família, sobre a qual nós fizemos já uma teleconferência esse ano. Então, olhando para o cadastro único e vendo quais são as famílias com cadastro desatualizado, é importante que tomemos ações para atualizar o cadastro dessa população. Quando se fala em indicação cadastral e atualização cadastral, é a mesma coisa? Que diferença há ou não? Quando a gente fala em indicação ou encaminhamento para o cadastramento, a gente, em geral, está falando na identificação de famílias que não estão cadastradas. Quando a gente fala de atualização cadastral, a gente está falando da família que já está no cadastro, mas cujas informações estão desatualizadas há dois anos ou mais. É muito possível que nessa ação de identificação de famílias ainda não cadastradas, na verdade, os parceiros se deparem com famílias que já estão cadastradas, mas que, porventura, não saibam que estão cadastradas ou que estejam com cadastro desatualizado. Então, o primeiro passo do gestor municipal, na verdade, é, ao receber as informações do parceiro, identificar, averiguar no cadastro se essa família já está cadastrada ou não. Se estiver, avaliar se essa informação está ou não atualizada. Caso esteja desatualizada, procurar a família para atualização cadastral. E caso, de fato, não esteja no cadastro, é importante articular as ações para atualizar o cadastro dessa família. Ação que pode ser articulada com o próprio parceiro. Não necessariamente isso cabe ao município decidir ali com os parceiros. Ele precisa receber essas informações do parceiro e depois ir lá. Ele pode fazer uma ação articulada. Saber quando o parceiro, por exemplo, o agente do Instituto Chico Mendes, vai estar trabalhando ou assinando os termos de compromisso do programa Bolsa Verde, vai estar em contato com a população e estar também junto com esse parceiro na própria unidade de conservação nessa mesma data. Bom, a gente vai a um breve intervalo agora, mas a gente volta com a Letícia para a gente falar um pouco mais sobre a identificação e o cadastramento dos grupos populacionais tradicionais e específicos. Lembrando que você pode participar com a gente pelos telefones 3799-5863-5864-5867-5868 ou ainda pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br.